Desde dezembro o movimento nesta papelaria está assim e tende a aumentar nos próximos dias. É que os pais perceberam que levam vantagens ao antecipar as compras dos materiais escolares. Quando deixa para a última hora, além de às vezes pegar fila, né, ainda às vezes acaba algum material, chega no preço novo. Comprei tudo direto da fábrica, sai bem, mas em conta também, né. Então é melhor comprar antes. Em relação ao ano passado, os preços aumentaram em 10%, percentual que será repassado aos consumidores. Mas a comerciante Marli Goretti Consolini Abrão dá algumas dicas aos pais na hora da escolha dos materiais escolares. Não compre um material tão inferior, né. Caderno, cola, mochila, lancheira, muita coisa. Tem que comprar um material de melhor qualidade, porque se não passa dois meses e já estraga, tem que comprar outro, né. Na hora de comprar as mochilas vai ser difícil os pais driblarem os pequenos. Já que a moda hoje é barbe, patati patatá, fadas, bem 10, enfim, a variedade é grande. E um detalhe, essas mochilas ainda vêm acompanhadas com lancheiras. Tudo isso para começar o ano letivo em alta astral. Geralmente é Hot Wheels, bem 10, Jolie, Barbie. A maioria das crianças querem o caderno de capa dura, que é melhor. Lápis, lápis de cor, eles querem Faber também por causa da qualidade, né. Então eles não estão querendo material muito inferior, porque eu acho que eles já sentem que não vai durar muito tempo. Elaine já está comprando os materiais para a filha. A princípio são apenas os básicos para iniciar o ano letivo. O caderno de 10 matérias, que agora está indo para a sétima série, é um convencional mesmo, que vai precisar mesmo, né. E ao longo do ano você está sempre comprando, fica só a de hoje. Mesmo tentando convencer a filha na hora da compra, o que prevalece nem sempre é a vontade da mãe. Daí o que vale é entrar em um acordo. Sempre assim, Luan Santana, tipo assim, sabe. E ela quer mochila igual das amigas, e ela quer procurar sempre o que está moderno, né. Eles não querem mais, a mãe não escolhe mais do que antigamente. Agora eles vêm e eles escolhem. Neste outro estabelecimento comercial, o movimento começou a se aquecer. O proprietário de Longuelli diz que muitos pais preferem deixar as compras para a última hora. Os pais já estão procurando, já estão vindo às lojas, fazendo cotação. E outros deixam para a última hora, né. Faz parte do brasileiro deixar sempre para a última hora. Nós temos bastante modelos diferentes, com personagens infantis. As mochilas ainda estão dentre os produtos mais procurados. Com tanta variedade, é preciso verificar características, como durabilidade e resistência. Ao fazer cotação, verificar se o produto é o mesmo. Porque às vezes você acha um produto com preço mais barato, mas não é. Por exemplo, na linha de lápis de cor, tem uma variedade muito grande de preço. Então, quando você cotar o preço numa empresa, vê se é o mesmo produto na outra empresa. Senão você pode estar comprando gato por leves.